Você sabe o que eu vim fazer aqui? Não Não? Por quê? Você tinha que saber Comprar um iPhone Não É que eu tenho que perguntar pra ela também, né? Você sabe? Não Eu vim comprar cadernos pros MC Canetá Música Só que eu vou trollar eles, né, pra ganhar o caderno Como? Não sei, vou bolar uma trollagem Vamos escolher o caderno deles? Sim É isso, galera, hoje eu tô indo pra centro da cidade Fechar alguns patrocínios pra eu, né, pra mansão e tudo mais iPhone, Xiaomi e tudo mais E eu vim comprar caderno pro caramba Caderno tá caro, mano R$30,00 Ah, caro Muito caro Outro caderno Outro caderno, caderno é uma barata É, R$15,00 Caro? Mais ou menos É isso aqui, ó R$11,00 Sabe quando eu não tinha dinheiro, mano? Eu comprava caderno sem estampa E eu colocava proteção de papel Eu e minha mãe fazia, velho Caraca, que vontade de chorar agora que eu lembrei da minha mãe, velho Lembrei da minha mãe, Nara Sim? Minha mãe fazia proteção pro meu caderno, velho Ai, sim Nossa, me emocionei na hora, velho Ai, eu comprava um baratinho de 15 Ô, mãe Então vamos comprar Quantos emissinos tem lá, Nara? Rafaela Nossa Tem gente pra caramba Compramos? Sim Eu vou te dar um presente Eu vi que você tem um caderno Pra que você tem um caderno? Escrevo tudo aí Eu vou te dar um presente Eu vou escolher Por quê? Não sei Então você vai pra lá Ah, tem o que me escolher Fica no carro E vou te dar de presente Tá, me dá a chave do carro Não, fica conhecendo a loja Tá Deixa o pão ali Conheci dos MCs Vou dar um presente pra Nara Eu gosto muito de caderno Vou me dar um presente também Sempre quando eu venho aqui Eu tenho que me dar um presente Galera, na minha época de escola, mano A ostentação era ter folha de fichário do Salt Park Nossa, mano Minha folha era branca, mano Caraca, velho Essas aqui eram mais carinhas também Colorida, velho Mas o do Salt Park Salt Park Era ostentação, velho Ter folha do Salt Park Era ostentação Caraca, isso me recorda muito A época de escola, mano Quem tinha caneta colorida Era ostentação Eu colecionava ponta de lápis Você já chegou a colecionar ponta de lápis, velho? Nossa, eu lembro que tinha umas canetas Que caraca, velho Que tempo legal, velho Aquelas canetas que tinha até brilhinho, mano Que tempo legal, velho Não volta, né, velho Tipo, hoje Sei lá Posso comprar qualquer caneta E não é a mesma fita, velho Caraca, velho Que saudade Da minha época de escola, velho Valoriza, mano Tudo é fase Valoriza a tua fase, velho Valoriza a fase que você tá vivendo, velho Valoriza, velho Tá ansiosa? Sim Sim Um caderno, ó Eu quero que nunca se esqueça desse presente Ai, ganhou tudo Ganhou um estojo, cadê? De princesa Lápis Lápiseira Manetas Ai, que lindo Você parece comigo, né? Parece com você, Nana Igualzinho Mina Deixa eu escrever no seu caderno Ai, que lindo E uma azul A azul em mim A voz é a sua Ou a sua é pra você? Tá Abre o caderno pra escrever E usa essa lápiseira Que eu quero escrever com ela Tá bom Gostou? Muito Ai, ganhou só Obrigada, Toguro Nem gostou Ai, tá louco Claro que sim Vai levar pro Paraguai? Lógico Conhece a sua lapiseira, Nana? Sim Eu adoro a mina Como é o nome aqui disso? Deixa eu escrever Segura aqui Olha Tem adesivos, Nana Ai, que emoção Não tinha Porque era de rico Esse sofá, nada De rico, nada Será que ela sobe Lê, brasileiro Eu sei O que que tá escrito? Daquela Que você realice todos os seus desejos Você merece o mundo E você nunca esqueça o momento que viveu no Brasil Não vou esquecer nunca Nunca esqueceu O momento Os momentos Os momentos Agora Se inscreve Depois você me manda Depois, depois Quando você pensar Acho? Acho E aí, menor Tá bem? João, Nara Fala Eu já se assisto Como que você vê com esse shortinho assim? Nara, todo mundo tá gritando, Nara Eu não sabia que ia morrer aqui Nara, tá todo mundo Nara Mentira Você tá vendo a galera gritando? Olha aí, Nara Olha lá Claro, champion Você viu? Você viu gritando também Tá com o rabetão Então a negociação é o seguinte, pai Você vai querer Ô, Nara Eu tô negociando um celular pra você jantar com ele Não entendi Eu comprei oito Celulares Você tem que jantar com ele Eu tenho que Jantar Jantar Por causa do desconto Ele falou que gosta de você Ah, tá doido Que bom, Nara Pra ter o desconto Você não vai jantar com ele? Não Por quê? Paga mais Hã? Paga mais Tá mais Eu prefiro que você vai jantar Eu não Qual a chance, Nara? Pega a visão, rapaziada Não sei se você Você acreditou, Nara? Não, lógico que não Lógico que não Ele tá que Então, galera Todos os celulares que eu dou pros MC Que eu dou pra galera A gente sempre compra, né? E hoje a gente tá fazendo aquisição aí De oito celulares Redmi Note 8 Pra dar pra rapaziada que precisa aí Sempre aparece no canal E às vezes Não tem celular, né? O celular tá quebrado A gente colou no Universo Eletrônicos Uma loja aqui na Santa Efigênia, né? Vou deixar o endereço aqui pra vocês 6198, loja 8A E tem desconto, pai? Se a rapaziada vinha aí? Com certeza Com certeza A galera do canal que vem aí Que segue você no canal aí Os aparelhos aí Com 64GB de memória Na cor azul Na cor preta Dá pra fazer 1180 reais Tem cor que é mais caro? Tem, tem a cor branca A cor branca é pra nós O fornecedor é um pouquinho mais caro também Por quê? É mais bonito? É mais bonito É o seguinte, ó Todo mundo que vier aqui, ó Um brinde, né? Vai ganhar um brinde desaltejado aí Da Universo Eletrônicos Que eu vou deixar Um brinde Vou deixar tudo certinho E todos que levarem também O aparelho Note 8 Vai levar o fone de brinde E a película de brinde também Vai meter macho Mas qual que é o menor preço Pro rapaziada aqui? 1,180 É isso? É o menor? É o menor, é o menor Então é isso, rapaziada Você que precisa do Redmi Note 8 Só chama, rapaziada Bora meter macho Loja física aí Pra Santa Efigênia Aí, Santa Efigênia tem MC, pai Puxa o bonde Vai, pai Vai, vai Destroçando o recalque nas palavras Sonhei com a meia, meia Lancei uma vestão Sem placa Cortando o vento Nas piscinas quebradas Se Jesus é meu colete Eu quero ver quem me para É vinte e quatro mil no bolso E vinte e quatro cara na cara Vinte e quatro mina chave Com vinte e quatro mangratos Mais vinte e quatro garrafas De uísque e balantais Peão Vinte e quatro horas Com vinte e quatro pistolas Vinte e quatro recalcado Que nós já mandou embora É vinte e quatro recalcado Que nós já mandou embora Puxa outra, puxa outra, pai Puxa, puxa Quero ver Puxa outra Eu fiz uma promessa Puxa outra, pai Só tem uma, pai Puxa outra, puxa outra É isso aí Confunde a mente Já deixei avisado Que a quebrada tá no auge Tem mais robô na quebra Que viatura na cidade Dei um salve na VB Pra fazer um peão De outra sintonia E já deixei preparado Que o canel da TAG Faz a sinfonia De made a sinfonia Ae, robozão Põe as navis no pilhão O sabatão O sabatão O sabatão Olha os caralhos Puxa, olha os caralhos Não já gravei você aqui não, pai? Mano, eu já tirei uma foto com você lá no Guarujá. E aí, pai? Puxa aí, puxa aí. Esse jogador Silva na voz, certo? Você é da onde, pai? Exatamente de Ferraz. Ferraz, Zona Leste, pai? É, Zona Leste. Fundão lá? Essa música aqui é uma homenagem para um parceiro meu que andava comigo e, apesar das coerias, acabamos perdendo ele. Mas é assim, ó. Hoje eu acordei com o pé direito e lembrei de uns parça meu que sempre esteve comigo e hoje sem contar com Deus. Olho pra cima, olho pro chão, Jesus levou meu parceiro Robson, moleque zica da coelha, dava um trampo pra ajudar sua família. Vem dia logo, água no farol, lembrei de você quando jogava futebol, ó que saudade parceiro tu vai fazer, lembrei de você parceiro, pode crer. Tem outra, pai? Se encontrar a sete palmos de saudade, eu fiz essa música em sua homenagem. Tem outra, pai? Só tem uma, pai? Eu fiz essa aqui, é só o começo, só, pai. Caraca, pai. Posso fazer uma outra? Que vulgo que você é, pai? Esse jogador Silva da Zona Leste. Jogador Silva aí com uma música, é isso aí, rapaziada. Ferraz. Tem outra, pai? Tem quantas músicas no peito? Eu tenho, acho que uma 100. 100 músicas, velho? Puxei. 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 É os maloqueiros que dá grau voando baixo de foguete igual nisso, teleguiado. Rasgando o asfalto e deixando a VT de lado. Fica o trampo aí, pai, pai. Faz o quê? Puxador aí. Caralho, a gangue dos puxadores. Então é isso aí, pai. Qual que é o vulgo, pai? MC Chavão SP. Como que é? MC Chavão SP, mano. É isso aí, rapaziada. MC Chavão SP. Rapaziada toda aí. Acompanha o menor aí, pô. Acompanha ele aí? Olha os caras, puxador aí, pai. Mas é puxador. Mas aí, não tá puxando? Cadê, pai? Amigão, ó. Todos os canais. Todos os canais de virar. É, tá. Achei que era cartão de hoje. Olha lá, olha os caras aí, pai. Isso aí, rapaziada. Os puxadores de São Paulo. Zona Leste aí. Zona Leste não quer centro, né? Amigão. Chama, chama.